Te convido a conhecer a agência de Cicred no Centro Histórico de São João del Rey. Aproveite a oportunidade de abrir a sua conta física e jurídica, isenta, sem tarifa e sem anuidade de cartão de crédito. Conheça nossas taxas reduzidas e serviços bancários diferenciados. Venha tomar um café conosco. Estamos na Avenida Presidente Tancredo Neves, 463.